Quero um mundo para nós dois Essa ilusão do nosso amor Quero um campo de trigais Onde as aves voam livres a cantar Pelo céu as suas canções Só para nós dois Só para nós dois Uma boca, um sorriso Mais um beijo, mais uma canção de amor Vem olhar, vem-me dar a mão E esta canção Será para nós dois Vem, que o amor que eu quero dar Só Deus nos pode tirar Vem, vem Viver o mundo que eu para nós criei Entra na porta que eu também entrei Verás depois Vem, vem A esse mundo em que eu quero viver E tudo mais eu quero esquecer Só para nós dois Vem, vem Vem, vem Amém. Amém. Amém.